Eles botam lá no céu, satélite hub pra que meu amigo? Aqui ó, o cara bota a mão e vai direto pra lua, ó, tem o carregamento Quero ver um cachorro andando de skate Se fosse pra ver um cachorro andando de skate, eu via no Instagram Caramba, eu não consigo fazer um bagulho sem tocar anúncio Eu achei que o Joãozinho, o 14 mil que comentou lá no jogo, ele tava exagerando Mas olha esse Huggy Huggy aqui, meus amigos Parece aquelas serpentinas, tá ligado? No jogo original ele tem uma chave no corpo dele, né não? Cadê essa chave, véi? Aqui é a sala de força, a gente tem as paradinhas Gente, olha o tanto de dinheiro que eu consegui com o aplicativo 4 Eu não quero saber, meu amigo O meu celular tá desligado Eu não quero ganhar dinheiro, bicho, eu só quero jogar a porcaria do jogo, velho Quer saber o que eu fiz no Kawai esse mês aqui, hein? Arrasta pra cima Não quero, mano Só quero Huggy Huggy arrastar pra cima o bicho na minha cara Eu quero tomar susto, eu quero terror Caramba, mano, você respira nesse jogo, vem anúncio Ó, achei a chave, olha só, Nilce Peguei, hahaha O que eu tenho que fazer? Ah, é a sala de força, tá? Eu tenho que fazer o gerador ficar bom de novo Eu vou escapar disso aqui, eu não vou fazer Eu não vou pegar esses brinquedos, porque eu caguei pra esses brinquedos Você quer saber qual que é a minha idade? Eu tinha 29 quando eu comecei esse vídeo Só que a cada anúncio que aparece, eu perco 3 anos de expectativa de vida Eu não quero Eu sei que a palavra é think Oh, meu Deus Oh, awesome Oh, meu Deus Eu só quero jogar esse jogo sem ads É possível ou não é possível? Vamos lá, apertar aqui, botão azul, carregando Sim, amigo, você ganhou 5 mil dólares Com certeza Ó Tô fazendo faxina, ganhei 8 mil dólares 20 mil dólares sobrando um café Dá pra deixar eu sair? Muito obrigado Meu Deus do céu, que jogo insuportável Eu não quero pegar esse helicóptero, porque vai aparecer anúncio Boa, consegui escapar Estamos no labirinto do fauno Que acho que nem tem no jogo, né? Mano, que bagulho cagado O que é isso aqui? Ok Ah, são baterias Ok, são as baterias Eu preciso de 4 baterias Eu consigo só passar em cima delas? É, consegui Quando apareceu o anúncio, eu não tava fazendo nada, meu irmão Eu não tava fazendo nada, meu irmão Eu vou ter um AVC no pâncreas, velho Eu vou ter um piricápio Piricápio do Chaves, velho Ah, aqui estão as baterias Aqui é a última, ó Quer apostar quanto que vai aparecer o anúncio? O que aconteceu? Por que você tá chorando? Acertei, galera Recompensas incríveis Não perca a chance Faça vídeos e fique rico Com certeza Posso? Posso? Posso seguir o jogo? Posso seguir o jogo? Ou é complicado e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da Sorte Ó, tá aberto aqui? Ah, ganhei outra mão Boa, milhaça Agora eu viro aqui E coloco a outra mão Ó, se for nessa velocidade aqui Vai dar ruim Ah, eu tenho que deixar as duas mãos Tá vendo? Até tirei antes pra ver se dava alguma coisa aqui Mas é isso, vambora Pode ir, amigo Pode ir Isso Deixa esse desentupidor de ralo de lado Não precisa passar nele Não precisa dos brinquedos Brinquedo é sinônimo de anúncio Eu olho pra esse brinquedo Eu vejo o símbolo do kawai, mano Tá, eu tenho que apertar? Apertou Ah, não Não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Acha cinco baterias pra fazer o Meme Maker, tá? Tem que botar a mão no joelho, dar uma abaixadinha e espera o negócio rolar aqui. Seria muito bom se não aparecesse anúncio a cada três segundos. Seria ótimo, na verdade. Eu ia configurar uma tecla daqui do meu teclado pra apertar na mão direita, na mão esquerda, mas eu acho que nem precisa, mano. Eu não quero parar o trem, mano. Eu quero jogar o Pop Playtime, mano. Que é o Pulp Playtime. É o puro crime do Pulp, mano, esse jogo. Sério mesmo. Bicho, eu tô apertando pra virar. Eu não tô apertando pra você coisar a mãozinha, não, amigo. Eu não tô apertando, eu não tô fazendo nada, cara. Meu Deus do céu, velho. É tão difícil assim, entender? Não tô nem com medo nessa porcaria desse jogo. Eu ganhei mil dozentos e trinta reais do cão, hein? O que a gente tem que fazer? Pegar o Bear, mano. Cadê o Bear, velho? Ai, ah, ah! Que isso? Aqui. Eu peguei o urso, o Huggy Hug tá na minha frente. O jogo vai fazer o quê? Huggy Hug, Homem-Aranha. Nossa, e tem o jogo ainda. Como é que fecha isso aqui? Nossa, que susto. Uau. A gente tem que correr do Huggy Hug. Onde é que ele vai aparecer? Ah, tá. Eu quero ver esse Huggy Hug um pouco melhor. Cadê ele? Meu amigo, que diarreia. Ah, eu tenho que reviver. É óbvio. É óbvio que pra reviver eu tenho que assistir o anúncio de trinta segundos do cara falando. Olha quanta grana eu fiz num kawaii esse mês. Olha só, ele mostrando um monte de coisa fake ali na tela, velho. Tá certo. Vamos só dar o fora daqui, pessoal. Ó, a saída tá aqui. Eu tomei na tarraqueta, porque agora eu tenho que sair correndo igual um louco. E agora eu me ferrei. É isso. Rápido. Rápido, pessoal. Cadê a saída? Cadê a saída? Cadê a saída aqui? Impossível fugir. É impossível fugir. É isso. Ah, tá de sacanagem. É isso, gente. É isso. Esse é o Huggy Hug do... Ok, vamos lá. Tô avançando. Quer dizer, eu acho que eu tô avançando. Vai, mano. Vai, 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 vai. Já era. É isso, gente. Sério, larguei mão. Tchau. Falou pra vocês.